Estou apresentando hoje um projeto de lei que incorpora o Bolsa Família à LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. A partir da aprovação deste projeto, o Bolsa Família deixa de ser um projeto de um governo ou para alguns de um partido político e passa a ser uma política de Estado e assim deve ser tratada. É uma homenagem que se possa fazer às famílias que recebem o Bolsa Família, é tirar-lhes o tormento, a angústia de a toda véspera de eleição serem atemorizadas pela irresponsabilidade e leviandade de alguns que acham que os seus adversários irão em determinado momento interromper o programa. Eu vejo como o reconhecimento de que isso é uma política de Estado, mas não precisa ele ter essa preocupação porque a presidenta Dilma vai manter esse programa. Ele é uma política de Estado, não é uma política de governo. E muitos, inclusive, que se opunham ao Bolsa Família, hoje são obrigados a reconhecer o papel de inclusão social que ele teve e tem.